Encimado pelo grande vulto do castelo, mas isso não é conhecer Alcácer do Sal. Alcácer do Sal é uma povoação ainda muito tradicional, com uma silhueta medieval, com núcleos embrechados de casario, que é preciso descobrir. E para vir a Alcácer do Sal, para conhecer Alcácer, é preciso estar cá. É isso que nós vamos ver. Vamos dar uma volta por Alcácer, porque Alcácer nunca é tão conhecida como a gente jura. Reparem nessas vielas estreitas, que são o que resta da Vila Medieval, a essas calçadas íngremes, a essas fachadas espelharem-se no leito do sado, e aos monumentos, aos monumentos que são muito importantes, que há aqui em Alcácer e pouca gente conhece. O meu telespetador já foi ao Santuário do Senhor dos Mártires. Repare como aquilo, aquilo só por si, é um museu de arte e de arqueologia. Construções, as primeiras, são do século XIII, são de quando o Dom Afonso II conquista definitivamente a terra, a vila, eu ia dizer a vila, e depois são do século XIV, e depois do século XV, e depois do século XVI, e tudo isso está ali quase intacto. Eu ia dizer a vila porque a língua ainda se recusa a dizer cidade, a verdade é que isto é só cidade desde julho do ano passado, 97, foi sempre vila. Bom, eu não contenho uma certa impaciência. Que diabo de ideia foi essa? Uma vila tão bonita, tão notável, querer antes passar a cidade. É claro, fica uma das pequenas cidades do país. Isto tem uma explicação, é que às vezes estas transformações resultam da própria legislação internacional. Existem hoje fundos internacionais para executar planos nas pequenas cidades, e esses fundos não se aplicam às vilas. Portanto, a terra, para ter acesso aos fundos, tem que ser pequena cidade. E aqui temos nós como uma vila grande e antiga pode ter que preferir o estatuto de pequena cidade para poder ter direito a esses fundos. Foi, creio, isso que aconteceu em Alcácer, que hoje é uma pequena cidade. Uma pequena cidade, reparem, é 90 quilómetros de Lisboa, e 90 quilómetros não é por caminhos tortuosos, e dizem, não senhor, são 90 quilómetros de uma autoestrada, é quase uma reta. Lisboa aqui é uma hora de caminho. E por uma hora de caminho, uma pessoa pode vir a um dos lugares mais fascinantes da paisagem portuguesa e da história nacional. Eu vou agora visitar, é como se fosse convosco, vou entrar na pousada da E-Nature, que acaba de abrir ao público. Eu via isto em obras há três ou quatro anos e confesso que estava, estava bastante apreensivo. Via tanto andaime, tanta betoneira, tanta obra, tanta gente a trabalhar, e tenho visto fazer, bom, bom, tenho visto fazer tais transformações que eu andava realmente inquieto. Que diabo vai sair dali? Que diabo vai sair dali? Pois bem, já entrei, já vi e agora peço-lhes que vejam comigo. Estou no claustro do convento de Araceli. Este convento é um convento de Clarissas, feito no século XVI. Reparem nesta imagem os chavascals, isto era de antes. Bom, agora está assim, isto para mim é exemplar, isto é o caminho certo, construir sem destruir. É claro que é uma versão contemporânea, funcional, veem aqui esta armação. Bom, antigamente aquilo não era assim, o que havia ali era naturalmente um tanquinho de pedra com um repujo. As freirinhas vinham para ali com o seu abreviário a ler umas orações, a meditar nos seus pecados. Agora, aquilo que está ali não é por acaso. É para chamar a atenção. Aquilo faz uma abertura, uma abertura para dar luz a algo que fica por debaixo deste claustro. Porque isto antes de ser convento, era enfim, uma espécie de parada, de quartel dos Cavaleiros de Santiago. E antes de ser quartel dos Cavaleiros de Santiago, era a alcáceva dos emiros mouros que governavam aqui. E antes de ser alcáceva dos emiros mouros que governavam aqui, o que é que poderia ser? Bom, é essa a fascinante resposta que aquele monumento nos dá. Quem escavar, vai lá e baixo e encontra algo de surpreendente. Eu vou-vos mostrar o que lá está. O que apareceu? E uma das grandes conquistas desta construção da pousada de Enatura em Alcáceres do Sal, foi esse grande passo em frente na revelação do passado português. Eu penso que, no seu conjunto, esta construção da pousada de Enatura no castelo de Alcáceres do Sal, é um belo serviço prestado ao património construído português e prestado também à memória que Portugal tem de si próprio. Acho que isto, tomara eu, tomara eu que se fizessem coisas assim, por exemplo, em Monte Moro Novo, em Monte Moro Novo, naquele trágico cenário onde estivemos há pouco tempo, que é Nossa Senhora da Saudação lá no castelo, ou no convento, aquele convento de Portimão, aquele convento de São Francisco, que está prestes a ruir e que era uma coisa tão bela como isto, ou tantos sítios por esse país que ameaçam uma ruína irreparável. Isto aqui, este milagre, isto é um milagre, foi possível em virtude da cooperação de esforços, porque em Portugal há sempre muita gente a mandar, toda a gente manda. Claro, isto aqui está em Monte Moro, está em Alcáceres do Sal, portanto, primeiro quem manda é a Câmara de Alcáceres. Mas isto é um monumento, portanto, quem manda é o IPAAR. Bom, mas as obras são da ENATUR, quem paga é a ENATUR, portanto, quem manda é a ENATUR, quem manda é quem paga. Ora, aconteceu que foi possível, e durante anos, estas três entidades, a Câmara Municipal, com um exemplar sentido de cooperação e de responsabilidade pelo património que lhe cumpre salvaguardar. A ENATUR, com um respeito inteiro pelo passado, eles vieram aqui construir para o futuro. A ENATUR, como sabem, trata de turismo. O turismo é futuro. Mas a ENATUR aqui revelou compreender claramente que, em turismo, o futuro é o passado. É a curiosidade, pelos séculos que ficam para trás de nós, que pode ser o nosso grande capital turístico da manhã. Bom, e finalmente, e finalmente, o IPAAR. Eu tenho visto, em muitos casos, haver críticas, haver objeções, que vêm, sobretudo, de uma estrutura jurídica inadequada, que permita aos proprietários privados venderem a história como se a história tivesse de ónimo, como se o passado não fosse de todos nós. E fazer chantagem e exigir dinheiro, e não deixar intervir, e não deixar reconstruir. Bem, aqui não aconteceu nada disso. O IPAAR, durante uma campanha que durou anos e que saiu caríssima, colaborou com a Câmara e com a ENATUR e tornou possível que, no subsolo deste verdadeiro tesouro, que é o Castelo de Alcácer do Sol, aparecesse um outro tesouro. A gente vai vê-lo. Antes disso, queria, em todo caso, dizer-nos, claro que nem tudo são rosas, claro que há sempre coisas que a gente não gosta, está aqui uma senhora perto de mim a trabalhar, é uma senhora que é aqui de Alcácer do Sol, isto também é importante, porque sabia que há 100 anos, por exemplo, hoje o pessoal aqui da pousada de Alcácer, em 70%, é constituído por pessoas nascidas em Alcácer. Ora, é claro que para trabalhar num estabelecimento hoteleiro com este nível de luxo, é preciso um certo nível de civilização. Há 100 anos isso não acontecia. Hoje, 70% dos empregados já são daqui. Bom, mas ela está aqui, cuidadosamente, a limpar como se fosse uma obra-prima preciosa, como se isto fosse um cadeiral de pau santo, está a limpar um banco vermelho, parece um banco de touradas, uma coisa que puseram aqui, acho que isto foi comprado, é pinho, pinho pintado encarnado e comprado em Espanha. Bom, essa é uma das grandes objeções que eu tenho ao que a Natura está a fazer por este país fora. Que diabo? Estes monumentos nacionais devem ser transformados em lugares de fruição pública, simplesmente. Têm que ter um mobiliário que condiga, eu não quero dizer um mobiliário antigo, eu quero dizer um mobiliário valioso. E estes móveis que põem para aqui são pelintras, baratos, cafonas, comprados em saldo e pior, comprados em Espanha. Acho que os monumentos nacionais portugueses tinham direito a melhor. Há qualquer coisa, não é a Natura, que está a precisar de um inquérito, um inquérito até ao cerne do a quem doer. Porque diabo é que em casas tão caras metem trastes tão baratos. No conjunto, a instalação da pousada respeitou inteiramente a traça histórica do castelo. Este castelo era um dos mais importantes castelos dos Mouros. Tinha 30 torres. Ora bem, para ligar duas torres, duas torres realmente importantes, havia este arco. Este arco que ele está vem do templo da Alcaço da Morisca. Hoje serve de sala. É uma sala que dá a entrada aqui para uma porta gótica. Isto já foi feito depois pelos cavaleiros cristãos. Uma porta gótica dá a entrada para um quarto. Todo este conjunto é realmente muito educativo. Estas grandes varandas debruçam-se sobre o rio Sado. Da grande janela avista-se o curso do rio Sado que abraça completamente o castelo. Este rio era, na Idade Média, a grande estrada comercial. Viam aqui grandes navios. Depois, é claro, o rio assuriou. com os progressos da agricultura, desprenderam-se as terras e o rio hoje não é navegável senão por pequenas embarcações. Bom, mas era perfeitamente possível voltar a escavar o leito que é profundo, pô-lo de novo em ligação com o mar no grande e luminoso estuário de Setúbal e entrarem até aqui ao coração do Alentejo grandes navios de cruzeiro. Eu penso a que estão a dizer mas isso que é um navio aqui ancorado na charneca o senhor está a sonhar. É dos sonhos que nascem as grandes realizações. O nosso povo diz que o homem põe e Deus dispõe é exatamente o contrário. Deus põe mas quem dispõe é o homem. Trazer outra vez aqui o turismo internacional é uma obra que está perfeitamente ao nosso alcance. Só não o faremos se não o quisermos fazer. Um outro excelente exemplo de aproveitamento num espaço histórico é este. Isto que veem era uma torre começou por ser uma torre na fortaleza árabe do período califal uma grande torre. Bom, pois os cristãos conquistaram deve ter sido quartel de cavaleiros no século XVI fizeram aqui um convento lá está a grade por onde as freiras assistiram à missa no século dos seguintes. Tudo isto caiu chegou ao nosso tempo eram paredes negras a céu aberto reparem hoje instalaram esta escada que se vê perfeitamente que é uma coisa atual mas todo o espaço foi aproveitado lá está a grade para onde as freiras assistiam à missa lá está a porta gótica para onde os cavaleiros entravam no seu quartel e está um espaço inteiramente revelador da história que aqui aconteceu. Esta é a igreja de Araceli fazia parte do convento e esteve abandonada durante mais de 100 anos eu ainda vi isto o chão era de terra cheio de ervas e de lixo isto foi depósito de carros de lixo ora bem a Ena Atura considerou dever incluir a restauração da velha igreja na sua pousada. Mas estes trabalhos não se fizeram sem previamente como deve ser se ter estudado minuciosamente o subsolo para ver se as novas obras não iriam esconder qualquer coisa importante. Quem dirigiu estes trabalhos de escavação foi o doutor João Carlos Faria que está comigo e que é um arqueólogo aqui natural da Alcácer do Sal formado por Coimbra mas ele pediu-me pediu-me para se falasse no nome dele não deixasse de dizer que muitas vezes trabalhou também com ele o doutor Cavaleiro Paixão um arqueólogo do IPAAR bom eles com o apoio da Câmara depois com o apoio da Inatur e com o apoio do claro do próprio Instituto de Arqueologia conseguiram pôr trazer a nu coisas surpreendentes. Bom imaginem o nível da igreja bom o nível do solo a cerca de 3 metros eles encontram nem mais nem menos que um santuário da Idade do Ferro um santuário enfim era um local onde se prestava culto aos deuses e onde portanto os crentes iam depositar as suas ofertas aqui no espaço de 2 ou 3 metros apareceu esta coleção extraordinária peço ao senhor doutor que mostre as peças mais significativas este é um cavalo um cavalo de bronze que estava juntamente portanto com com o conjunto de orantes isto são orantes orantes porque são figuras que parecem orar e que enfim em todo caso têm qualquer coisa de viril porque são realmente têm um sexo extremamente marcado têm sexo e braços era tudo o que eles tinham e um guerreiro tem realmente uma rodela como os lusitanos uma rodela num dos braços naturalmente no outro teria um ferro são ao todo 18 figuras de um santuário de há 2.500 anos bom as escavações continuaram e um pouco um pouco mais acima vai-se encontrar um santuário romano portanto é romano e é do século II portanto digamos é de 600 anos mais tarde eu tenho agora junto de mim precisamente o Sr. Dr. Cavaleiro Paixão e o Sr. Dr. João Carlos Faria que são os grandes responsáveis por estes achados e vou-lhes falar de um achado perfeitamente fascinante veem aqui diante de mim está uma espécie de poço não é um poço é um recinto votivo era um lugar sagrado onde se faziam as ofrendas aos deuses depositavam-se aqui coisas para que os deuses nos fizessem as nossas vontades imaginem imaginem o que foi a parecer eu peço ao Sr. Dr. João Carlos que mostre esta placa é uma placa de chumbo uma placa que tem mil e oitocentos anos e em que há um voto comovido um voto de uma mulher de uma mulher que se sentiu traída e abandonada e que se erige ansiosamente a uma deusa a uma deusa misteriosa e que ela própria confundia ela chamava-lhe Mégara que era a Mégara era a mulher do Hércules ela devia querer dizer Sibel porque toda a história que depois conta refere-se a Sibel e não a Mégara mas não admira porque esses cultos quando chegavam aqui ao calcanhar do mundo já vinham tão embrulhados uns nos outros que esta mulher fazia um voto e já não distinguia bem não distinguia bem do Deus ao qual dirigia as suas preces é uma placa de chumbo vou-lhes dizer exatamente a leitura é do Sr. Dr. João Carlos Faria a leitura do seu texto à Sra. Mégara invicta tu que recebeste o corpo de Atis que recebas também o corpo deste o que fez os meus desgostos o que me roubou de casa dote o corpo e o espírito daquele hispânico dote para que encontres as minhas coisas prometo-te as entranhas de um quadrúpede se encontrares as minhas coisas ah Senhora oh Atis peço-te peço-te em nome das trevas que cumpras este meu voto esta placa contém um dos enigmas mais surpreendentes e mais apaixonantes de toda a arqueologia portuguesa devo-lhes dizer que a história de Atis Atis era um amante um amante infiel da Sibel e apaixonou-se apaixonou-se por uma pastora lá da Ática enfim lá da Grécia do Olimpo certamente e a Sibel indignada transformou-a transformou-a num pinheiro num grande pinheiro isto pode ter relação com o facto toda esta região da península tinha enormes pinheiros tinha uns pinheiros com que muitos séculos mais tarde ainda se faziam os navios que seitavam no mar agora a verdade é que a impetrante a suplicante dirige-se a Mégara e a Mégara é a mulher do Erco imagina o Erco a gente vem aqui e quase tropeça com o Erco eles sabem que o Erco era para os gregos o paradigma da estupidez as pessoas julgam que o Erco tinha muita força tinha uns braços não não o Erco tudo tudo em que se meteu deu a geneira olha o Erco ele nem sabia mamar estava a mamar deu uma dentada no mamilo da mãe que a mãe passou a odiá-lo e acabou acabou por matar bom mas tudo tudo quando se conta do Erco marca a estupidez a pura capacidade física músculos tinha ele sabia trabalhar por conta alheia quando lhe pediam que fizesse alguma coisa ele enganava-se em todo caso é certo é certo que aqui nesta região houve muitas moedas cunhadas com a efígie do Hércules dedicadas ao Hércules eu acho que os músculos do Hércules chegaram mais aqui do que o espírito lúcido da deusa à Atena bom e há de continuar a ser assim por muito tempo não era disso que queria falar não eram críticas era sobre esta espantosa descoberta este enigma esta mulher que certamente foi roubada foi abandonada foi traída e que pede a ajuda dos deuses contra o indigno pânico que está na origem da sua perdição vocês imaginavam que eu vinha aqui nestas ruínas nestas ruínas da Alcácer do Sol encontrar assim uma história ainda tão viva e tão palpitante de comoção e de ternura bom só não posso acabar o programa porque depois de eu dizer isto eu sei a vontade de muita gente era vir aqui para a semana ler o voto desta mulher e tentar compreendê-lo melhor que eu não venham não venham porque por enquanto o museu não abriu a Câmara o IPAAR a ENATUR fizeram o que podiam escavaram instalaram puseram tudo a descoberto agora falta pôr o museu a funcionar tudo isso pede ajudas meios mecenas que ainda não existem aqui fica o meu voto para que haja um mecenas um mecenas que permita que todo o mundo conheça estes segredos a a a a a a a a Legenda Adriana Zanotto